Inicialmente, saúdo as autoridades, digníssimo reitor, Yara Cardoso, vereadora, cigana, presidindo esse ato, prefeito, vice-prefeito eleito, demais colegas vereadores, em especial meu colega de bancada, Marcelo Busso, e principalmente a todos os presentes que no primeiro dia do ano dedicaram esse tempo a celebração da democracia de nosso país. É para isso que o país lutou e conquistou a tão sonhada democracia. Chego aqui com uma missão muito grande de honrar a nova política com os pés no presente e os olhos no futuro. Uma política que construímos com seriedade, respeito, diálogo e compromisso com a verdade. Isso me trouxe até aqui, isso vai guiar o meu mandato e tenho certeza que posso falar em nome do meu colega de bancada, Marcelo Busso. Somos o PMDB, PMDB de Pedro Simão e de Waldir Schmidt, que muito contribuiu para a construção nessa cidade. Muito obrigado. Se alguém aqui pensa que eu tenho algum problema com a democracia, eu não tenho. Ela é feita do contraditório, irei defender. Sem o menor problema. Tenho muito orgulho do lado que escolhemos. Vamos escutar os representantes das bancadas. Continuando, como eu havia falado, minha caminhada até aqui foi pautada no respeito. E muito bem disse a Yara que nós temos um desafio muito grande nessa cidade, independente do gestor. nós temos contas públicas que não fecham a despesa com a receita. E esse é um compromisso de todos os leopoldenses. Fazer com que o município encontre o equilíbrio dessas contas e atenda com serviços de qualidade os anseios de toda a cidade. É esse o meu compromisso. E o que eu posso fazer, como vereador eleito de São Leopoldo, no meu mandato, é um pacto com a presidente da Câmara Municipal do nosso Legislativo e o prefeito, se assim concordarem. Mas existem condições. Eu abro mão do meu salário de vereador porque não foi para isso que eu me elegei. Tenho muita honra em uma criação do apautado na educação e na honra. Eu abro mão do meu salário desde que ele esteja devolvido às salas de São Leopoldo através de projetos, de lançamento de projetos pedagógicos. Essa é um elogio para mim. Muito obrigado. Eu tenho orgulho do lado que escolhi e fica aqui o pacto. Se o próximo presidente da Câmara e o prefeito concordarem, amanhã eu estarei indo até a Câmara assinando um documento porque não me elegi. A política não é profissão para mim. E eu faço, me comprometi em fazer uma política de prática no discurso. Muito obrigado. Orgulho do lado que escolhi. Obrigado.